O que é que vocês querem ver? 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 Família, quem achou melhor as rimas de Bert possam barulho? O que é que vocês querem ver? Quem achou melhor as rimas de Tormeis possam barulho? O que é que vocês querem ver? O que é que vocês querem ver? O que é que vocês querem ver? Qual é que vocês querem ver? Ei! 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 Puxa! Ei! Ei! Assim ó, vocês gritam, é pra lá que vai, assim ó. Só tem malogueiro no vagão, nós balançamos, mas não cai. Se é de lá que vem, é pra lá que vai. Só tem malogueiro no vagão, nós balançamos, mas não cai. Se é de lá que vem, é pra lá que vai. Uou! 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 Ei! 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 Sabe que o beat é até uma colheita, você não acompanha porque não é maduro. E tu tá ligado, use sua mente, você não lhe use, mas a mente é o furo. Sabe, tormente no beat, vazando essa rima, por isso aqui eu já perfuro. Eu nunca vou ser mente, robote, nem sabote, com uma bota sem visão de futuro. Mãe, você é meu líder, tá ligado meu mano, eu vou te bater. Sabe, nesse beat você não consegue furo, se quer vencer vai morrer. Cê tá ligado, meu mano, não sabe, tipo aborte nessa estetada de Highlander. Comédia, cê vai morrer no testa tempo. Uh! 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 Só que na moral você não tem glória Aborte, aborte, é o meu futuro Aborte, aborte a sua vitória Mano, você não enche a base Só que na verdade você não tem prate Falando em Bahia eu sou Caio Japa Aborte, aborte, você que tem Ice Mano, essa visão, você não entende a paródia Agora Só que na moral agora eu mando você Tome-te mano, vá embora Só que na verdade o Bet está ganhando rap E agora está de Mercedes Benz Aborte, você é rap futuro Você é X9, morre igual X3, mano, é Mercedes Benz Ah, mas você morreu, tá ligado, meu mano, no vídeo, então troca e aplica Tu fala que tem um Ice, tem um Titanic, tô matando um titã com o Nick Tá ligado que eu vou te bater? Tá ligado, meu mano, até amanhã Você não sabe, tem dano, então vai escutar, você não representa os jovens titãs Jovens titãs, mano, agora você sabe que aqui eu não caio Panela, 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 jovens titãs e a turma do bairro Essa é a mulher que eu não te caio Vai, gente, filho, vai falar pra casa do caralho É, a turma é no bairro, você tá ligado, meu mano, aqui no ramelo É, a turma é no bairro, eu te conselho, teu número zero Você não consegue entender nesse time Número 1, 2, 3, 4, 5, é isso que você tomou de post-live Panela, só que agora você faz uma rima e peta Zero, zero, zero à esquerda, minha conta bancária são zero às direitas Mas eu não entendi Jovem rico e aqui eu tenho a xia E o de janeiro tem que caminhar pra caralho Eu voltei, bati no merda que eu sou da Bahia Não tem nada a ver, tá ligado, meu mano, é a conta corrente É o zero à esquerda e nem à direita Porque eu quero o meu país pra frente Você não consegue entender, o verso não é ridículo Tu não é BK, não é Twitter, não vem com poucos dígitos Twitter é o caralho, meu mano, tormente Você sabe que você fecha agora com um cop Eu tô passo pra trás, riu da sua cara Só em Michael Jackson, o rei do pop Mano, essa é a visão Só que agora você é decente Você quer número em conta corrente Sempre eu nado contra a corrente Vão mais um, vão mais um 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 Meu Deus, eu não quero sair do meu juízo Vamos manter o silêncio, muito bom Obrigado senhoras e senhores Quem achou melhor as rimas de Torment possam barulho? Quem achou melhor as rimas de Bert possam barulho? Repetindo e confirmando, Torment Bert Deu o empate Três, dois Aê, calma aí Calma aí, calma aí Aê, geral, toma o palco Geral, toma o palco Calma aí Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Isso aqui é o policial e nós que é o trem Vem, 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 vem Isso aqui é o policial e nós que é o trem É, pai, vim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem Matando aqui na levada você não consegue, cê baú com golpe Você vai perdendo esse beat, por isso no beat cê toma um golpe Você não consegue entender que eu não vim em paz, cê roupe, eu vim pra cê roupe Cê vê, você roupe, só que na verdade você cai Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, é sem piedade, veste e cobra cai Mano, essa é a missão, mano, e agora você pega a espanja Se o beat é de beat, o beat é de funk, da leste eu gosto mais do que lasanha Mais do que lasanha, tá ligado que no beat eu nunca pratico Gosto pra caralho do da leste, só que na favela eu nunca apoio o talarico Cê tá ligado meu mano, você não entendeu que eu rima aqui na poesia Se o do alete chegou e tá saindo fora do RJ pra Bahia Só que agora o torment fala e agora cê sabe que é pederachia Bete falou de gato, cê garfield, só que o Bete é o gato de bota Só que eu sei que cê fecha com os copos com farda de bota, de bota, de bota Coloquei o gato de bota, cê rima pro povo, você tem um amigo idiota, segura o ovo Se eu tô com ovo, cê sabe que agora o funk agora é minha inspiração Falando em desenho, o torment agora, o Bete de cima com o dentro é o dragão Mano, sabe que agora é o som, mano, sabe que agora eu sou bom Como treinar o seu dragão, se apresenta agora, o Bete virou heragão Ele virou heragão, gente, olha só essa rima foi decorada Como treinar o seu dragão, como treinar o MC pra não mandar essa decorada Tá ligado meu mano, tá fazendo assim, rimou trampolão Como treinar o seu dragão, que foi o Bete, já levou pro coração Cê falou agora, sabe que eu falo o Bete agora, cê sabe é milícia Treinando falando PM agora, é o Bolsonaro que treinava polícia Mano, sabe agora, sabe que agora eu não choro Porque o Bete tá rimando, você se fudeu porque eu tô dentro do morro Tinha mais uma, tinha mais uma da ira Tinha mais uma da ira Tinha mais uma da ira Família, ei Família Quem achou melhor Quem achou melhor nas rimas de torment, passa barulho Quem achou melhor nas rimas de Bete, passa barulho Torme Bete Torme de segunda plateia Jurados